Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vai ser um vídeo bem diferente porque nós vamos visitar a Estação Espacial Internacional aqui pelo Space Engine. Pois é, nós vamos até a ISS e vamos observá-la por completo, um pouco da sua história, o seu propósito e o seu futuro. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá! Bom pessoal, então vamos primeiramente localizar a Estação Espacial Internacional aqui. Ela que está naquele ponto ali, olha só, então, aqui está a nossa Terra, tá? E ela fica em órbita aqui da nossa Terra, ela está naquele ponto ali, então, vamos até ela, ela fica orbitando a nossa Terra, tá? E vamos nos aproximando dela aqui, pessoal, e aí está ela, vamos nos aproximando a Estação Espacial Internacional. Ela é um moderno laboratório de observações, tá? Ela fica a uma altitude de 400 quilômetros de altura e completa uma volta ao redor da nossa Terra em 90 minutos, pessoal. E esta é a Estação Espacial Internacional. Olha que demais, pessoal! Ela foi construída ao longo de 13 anos, a partir de 1998. A Estação Internacional Espacial, denominada ISS, a siga em inglês, né? Para International Space Station. É um moderno laboratório, tá? Que orbita a Terra, faz observações do planeta e possibilita o desenvolvimento de diversos tipos de experimentos em ambientes de baixa gravidade. Essa estação espacial, pessoal, ela teve um custo de 100 bilhões de dólares, tá? A ISS, ela foi construída por meio de um esforço internacional, tá? Que inicialmente contou com a colaboração do Brasil, montada no espaço como um quebra-cabeça, tá? Peça por peça foram necessárias mais de 70 viagens feitas pela Rússia e pelos Estados Unidos para que a ISS pudesse ser terminada. Então, ela foi construída ao longo de 13 anos, a partir de 1998. E aqui está um pouquinho, tá? Da estrutura da ISS. Olha que demais, tá? Deixa eu mexer um pouquinho aqui na exposição. Então, ela aqui em detalhes, para quem tinha curiosidade de saber como ela é. Então, aqui está em detalhes, nós vamos realizar um tour completo por ela aqui, tá? A ISS, pessoal, ela orbita a uma altitude de aproximadamente 400 quilômetros, tá? Da nossa Terra. E ela possui um período de translação ao redor da Terra de 90 minutos. Ou seja, ela viaja, pessoal, a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. É, pois é. Ela conta com aproximadamente 400 toneladas do seu peso, tá? E ela possui 109 metros de largura, 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Então, estas são as medidas aqui da ISS, tá? Então, aqui são 109 metros de largura, 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Olha só que incrível. Então, aqui nós estamos acompanhando a ISS, tá? E nós estamos viajando junto com ela aqui a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. E em 90 minutos, ela vai estar novamente neste mesmo ponto. A cada 90 minutos, ela realiza uma órbita completa aqui pela nossa Terra. E esta é a órbita dela. Esta órbita em roxo que eu coloquei, tá? É a órbita que ela realiza aqui em torno da nossa Terra. Incrível, hein? Bom, vamos fazer um tour aqui em detalhes por cada ponto dela. Olha só. Então, olha que incrível, né? Cada componente dela. Pessoal, este aqui é um vídeo introdutório que eu estou realizando, mas por esta parte da engenharia especial, né? Eu vou mostrar diversos elementos da Estação Espacial Internacional em detalhes em próximos vídeos. Também vou mostrar sondas espaciais, como é uma sonda espacial, o caminho que ela realiza para realizar as observações. É uma série nova aqui no canal, tá, pessoal? Inovando sempre. É uma grande novidade aqui nos Escalapitites, tá? Nós vamos mostrar em detalhes os principais componentes destes gigantes aqui, né? Da engenharia espacial, em detalhes nas simulações nossas aqui do Space Engine. Olha só, em detalhes, portanto, cada componente, cada ponto aqui da Estação Espacial Internacional. Olha só que incrível. Um tour completo aqui, os Escalapitites na Estação Espacial Internacional. O que vocês acham também, por exemplo, pessoal, o telescópio Hubble? Querem que eu vá até ele? Comenta aí as sondas espaciais também, a Cassini, New Horizons, Pioneer. Querem que nós exploramos elas, pessoal? Deixem aí nos comentários, tá? Então, olha só que incrível, né? E existe alguém na ISS, pessoal? Então, aí que tá. Desde o ano 2000, tá? A ISS, ela é permanentemente habitada por, no mínimo, três astronautas, que ficam na Estação cerca de seis meses. Em abril de 2017, a americana Peggy Whitson tornou-se a astronauta que passou mais tempo, tá? Na Estação Internacional. Ela permaneceu em órbita por mais de 534 dias. Peggy Whitson também foi a primeira mulher a comandar aqui a ISS. Incrível, não? Então, aí, as mulheres, a primeira representante, né? Foi Peggy Whitson. E quem monitora a ISS, pessoal? Além da NASA, tá? A agência espacial estadunidense, né? As agências espaciais da Rússia, Japão, Canadá e União Europeia também participam do monitoramento da ISS, tá? No total, são 22 países responsáveis pela manutenção aqui da Estação Espacial Internacional. E para quem quiser observar a Estação Espacial Internacional, pode, tá? Você tem acesso a imagens da Terra ao vivo, feitas pelas câmeras acopladas da ISS, tá? Que faz uma projeção dos pontos sobre o planeta onde ela passará. A ISS pode ser vista a olho nu em qualquer lugar do Brasil, tá? Para saber quando a estação passará por sua cidade, basta acessar a plataforma SpotTestation, tá? É só digitar aí no Google, tá, pessoal? SpotTestation, mantida pela Agência Espacial Americana. Então, através dessa plataforma, você consegue monitorar a sua passagem, por onde ela vai e, assim, conseguir acompanhar ela. Olha só que incrível, né? Vamos observar a sua localização aqui pelo mapa do Space Engine. Então, olha só, é, não vou conseguir monitorar, mas, olha só que legal, ela está neste ponto, ela realiza esta órbita aqui em torno, tá? Olha só, tirando aqui os marcadores. Então, esta órbita em roxo é a órbita que a Estação Espacial Internacional realiza. Olha só, ela faz todo este trajeto aqui, tá? Olha só, esta órbita em roxo, que ela dura aproximadamente 90 minutos, ó, acompanhando toda a órbita que ela realiza. Este é o período orbital dela, de aproximadamente 90 minutos, né? Olha só, acompanhando aqui. E ela está já neste ponto, ela é bem rápida. Ela estava mais ou menos na região ali dos Estados Unidos, olha só, agora ela já está passando, né? Olha só, ela já está indo ali em direção da Europa. Vamos nos aproximando novamente dela aqui. E olha ela aí. A ISS, incrível, hein? Deixa eu colocar a exposição aqui no automático, pessoal, para nós darmos uma panorâmica geral nela aqui. Eu vou realizar vídeos mais detalhados da Estação Internacional aqui, tá, pessoal? Mostrando em detalhes seus componentes, o que é cada componente desse, como ela funciona, o porquê de cada módulo, tá? Eu vou fazer mais vídeos mais especificados, tá, da Estação Espacial Internacional. Mas, neste vídeo aqui, não custa nada nós realizarmos um tour, assim, por ela, né? Então, olha só, os mais diversos componentes aqui, né? Em torno dela, olha só que legal. São muitos componentes. O custo de tudo isso daqui, pessoal, 100 bilhões de dólares, cara. É, pois é. 400 toneladas de material aqui pelo espaço, pessoal. Olha que incrível. Uma visão aqui em relação à nossa terra, né? Incrível, hein? Detalhe por detalhe aqui, cada componente dela. Destiny, NASA. Dando um tour geral por ela aqui, tá, pessoal? Os módulos. Olha só que legal, como se fosse um módulo russo aqui, né? Olha, Estados Unidos e Rússia. Bem interessante, não? Incrível. Demais, hein, pessoal? Então, foi um vídeo introdutório aqui da Estação Espacial Internacional, falando um pouquinho de sua história, um pouquinho de seu propósito, sua estrutura e a sua movimentação. é essa daqui, a 28 mil quilômetros por hora. Ela vai realizando esta órbita aqui em torno da nossa Terra, né? E é um laboratório espacial, realizando observações, experimentos. Esse é o propósito da Estação Espacial Internacional, incrível, hein? Bom, pessoal, foi um vídeo bem diferente aqui do Space Engine. O que vocês acharam? Gostaram, gostaram dessa nova série aqui do canal mostrando um pouquinho a engenharia espacial? Comenta aí. Vocês têm ideias, curiosidades, sugestões em relação às sondas espaciais, foguetes, telescópios? Comenta aí, que nós vamos lá e realizamos a simulação para vocês, pessoal. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Sugestões de exploração, deixem aí nos comentários, que os Escalapitites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu! Valeu!